Ah, se você soubesse que eu ainda canto por você Se você soubesse que eu ainda espero pra te ver Queria te dizer que quando penso em você Sinto o macio doce dos teus beijos E a rosa vermelha que ainda vejo Se abrir tão bela em flor Só pra te ver sorrir Teu jeito tão menina de contar teus medos E o mundo que gira enquanto escrevo Versos sinceros sem você Vou sem ter hora É hora de partir Cantando um amor que é todo seu Não canso de lembrar Do tempo que ainda é meu Ou se perdeu Quando o sol Saiu pro mar Ah, se você soubesse que eu ainda canto por você Se você soubesse que eu ainda espero pra te ver Queria te dizer que quando penso em você Sinto o macio doce dos teus beijos E a rosa vermelha que ainda vejo Se abrir tão bela em flor Só pra te ver sorrir Seu jeito tão menina de contar teus medos E o mundo que gira enquanto escrevo Versos sinceros sem você Vou sem ter hora É hora de partir Cantando um amor que é todo seu Não canso de lembrar Do tempo que ainda é meu Ou se perdeu Quando o sol Saiu pro mar Cantando um amor que é todo seu Não canso de lembrar Do tempo que ainda é meu Ou se perdeu Quando o sol Saiu pro mar Cantando um amor que é todo seu 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 Não canso de lembrar do tempo que ainda é meu Se perdeu quando o sol saiu pro mar Ah, se você soubesse que eu ainda canto Não canso de lembrar do tempo